Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Pico de São Maméd é o ponto mais alto a sul do rio Tejo? O Pico de São Maméd está a 1025 metros de altitude, sendo o ponto mais elevado do continente português a sul do rio Tejo. A paisagem desse local é deslumidante, chegando-se mesmo a avistar o distante mar em dias mais descobertos. Aí existe o miradouro do Pico da Serra de São Maméd, onde se pode ter uma vista fantástica sobre a Vila de Marvã e Castelo de Vido e ainda observar as diferentes serras da região. E tu, já foste ao Pico da Serra de São Maméd?